Bebê, eu tava pensando aqui, queria te convidar pra sair, queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme, a dois jantarou, uau, isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas, viajar o mundo, rola em saturno igual as seu Vai vive reclamando que a gente tá junto, tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo, ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando amor, eu taco um beijo, tu me inspira mil canções, eu te dou uma cantada